Olá maldinhas, espero que estejam bem, bem vindos ao novo vídeo e ao meu armário. Como devem perceber por estarmos a ver o meu armário, este é um vídeo de reorganização e de coleção de moda, nomeadamente das minhas malas e carteiras, que foi o que eu tinha prometido no post do vídeo anterior dos livros. Da mesma forma que eu fiz com os livros, eu decidi fazer uma reorganização das minhas malas e carteiras, até porque tinha muitas. Algumas já bastante antigas, que me foram oferecidas enquanto ainda era criança e no início da minha adolescência. Estavam apesariamente no meu guarda-fato e muitas delas já não tinham luz e, portanto, decidi dar-lhes a uma nova casa e filmar. No entanto, isso não correu particularmente bem. A câmera não quis ajudar a minha fita que eu tinha no cabelo que rebentou. Bem, basicamente eu não conseguia as imagens que queria, até porque esta introdução era supostamente ser feita em pessoa, mas... Bem, não deu para fazer como eu queria, mas mesmo assim espero que gostem e espero que o vídeo vos seja de alguma forma útil ou pelo menos interessante de ver. Vamos começar por ver as minhas malas, as que vou doar. Sim, a maioria delas vão ser doadas. E, portanto, eu estou a separá-las e arrumá-las neste saco para depois ajudar a minha mãe para ela levar a instituição. Elas dizem todas onde é que são. A única que vocês não vão conseguir ver era uma mala, uma clutch de Hello Kitty que me ofereceram já no fim da minha adolescência. Eu gostava mesmo de vos ter mostrado, mas ela estava num clipe anterior que não deu para usar porque estava todo desfocado. E neste clipe em que eu estava a meter as malas na saca, ela praticamente não aparece porque ela não precisa de ser dobrada, nem coisa do género. E como eu pensava que este clipe estava bom, não tive a atenção a mostrar-vos e agora já não a tenho para vos mostrar. O que é uma enorme pena. Juro que é pena porque ela era fofinha. Mas pronto. De qualquer modo, espero que gostem de ver como é que eu arrumei as minhas malas para doar e do tipo de malas é que eu tinha no início da minha adolescência. Que na verdade agora já não uso. Algumas de elas já não lembrava que tinha sequer. Ou pelo menos que ainda tinha guardadas. Porque já não fazem todo o meu estilo. Como era o caso das que estava a mostrar. Até agora, esta branca da Pafois já foi comprada por mim no fim da minha adolescência e acompanhou-me durante grande parte do secundário. Acho que até durante a faculdade. E vocês já devem ter visto no blog, mas tinha mesmo de ir porque já não estava em grande estado. E assim eu guardo estas dust bags. De um jeito, como vão ver, porque a cor de rosa que era da malda para a foca que eu ia de novo mostrar vai ser onde elas vão ficar todas como estão a ver agora. Portanto, dou-me muito jeito estas malas. Estes sacos de pan das malas, portanto eu bem gostava que houvessem mais malas mesmo baratas a vir com eles. Este é o meu estilo da faculdade. Acho que vocês também já a viram no blog e possivelmente em alguns looks. Eu já não o uso, mas ela tem bastante arrumação e ainda está em muito bom estado. Portanto, ficou. Até porque me convenceu-me. Mas pronto. Eu tive mais cuidado em mostrar-vos as malas que ficam, como vocês podem ver. E portanto estas eu espero que consigam ver bem apesar da luz não estar boa. Por causa do modo que eu estava a usar da camera. Nunca mais uso este. A luz está a fazer as coisas parecerem mais amareladas e mais verdes. Qual que elas realmente são. Embora esta mala seja efetivamente o meu corpo aqui. Mas pronto. Eu estou a separar as malas. Estas que estão em rotação vão para o saquinho da Pafla. E as que vão ficar a uso ficam a parte. Esta mala amarela é de uma parceria antiga. Diz no rodapé de onde é que é. Aliás, comem todas. E tem ela dentro de um porte para moedas da Pafla. Que eu não estou a usar porque uso malas mais pequenas de momento. Esta mala precisa pelo menos de ser limpa. Ela não é de grande qualidade e já não está no melhor dos estados. Mas pelo menos de ser limpa antes de eu decidir se vou ou não ficar com ela. Mas como não é para usar agora. Porque vamos para o inverno. Por agora ficou. E depois na primavera vai ser limpa e por logo penso se fica ou não. Permanentemente. Esta mala eu estive quase 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 para me livrar dela. Porque ela não estava em muito bom estado quando eu peguei nela. E uma das alças dela está a modo descobertilho. Mas como ela prova ainda está boa. E como eu não consegui decidir-me a não ficar com ela. Bem basicamente ficou. Esta é a minha clutch do meu bailo de finalistas. Ela é de uma grande qualidade e não serve para grande coisa. Mas é de boa sentimental e portanto ficou. Provavelmente depois há de ir para outro sítio. Para o valor das recordações ou assim. Ah. E esta mala foi uma oferta tanto que foi uma ofertida. Eu usava ela mais na minha adolescência do que uso agora. Nós gostávamos imenso dela. Eu e as minhas amigas. Porque ela é magnética. Mas é sim um estilo mais desportivo. Mas como está ainda em excelente estado. E nunca se sabe quando acabou de ficar atrás com um estilo mais desportivo. Eu vou precisar de uma mala pequena e prática. Por agora fica. Ah. Esta é uma mala basicamente que eu só uso. É da casa de cintura. Basicamente só uso para ir a andar ou para ir a recados. Portanto. Mas mesmo assim fica. Ah. Esta mala eu gosto muito dela porque foi uma ofertida e é muito prática. E o versátil. Ele está praticando com tudo. Já devem ter visto em vários. Vários looks. Acho eu. Pelo menos eu lembro-me pelo menos de um. Mas devem ser mais. Ahm. E portanto ainda está em ótimo estado. Portanto fica. Claro está. E finalmente esta é a última mala da rotação. Ahm. Vocês já devem estar fartas de a ver. Porque eu tenho andado com ela nos últimos meses. Ahm. É a minha. Foi a única. Ou melhor. A minha segunda mala grande. É da Paco Martinez. E é a única do ombro que eu tenho deste geno assim grande. Ahm. Neste momento está a ser usada para arrumações. Tem lá várias coisas dentro. Que estão em arrumação digamos. Ahm. Mas eu gosto muito dela. E apesar dela estar um bocadinho bem amada. Ahm. Vai continuar que lá está. Esta que eu estou a usar agora. É preta. E é uma imitação daquelas malas mais. Mais caras. E que tem estado normal nos últimos anos. É da Missal. Ela é bastante simples. Não tem muitos bolsos. Nem nada de acharmos. Tem como uma mala muito 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 grande. E muito 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 espaçosa. Não precisa de muitos bolsos. Ahm. E por agora gosto muito dela. Está a uso que lá está. Ahm. E agora estamos a ver a minha mala da Satchels. Satchels. É a minha mala mais cara. Apesar de ser a mais pequenina. Ahm. Ahm. E eu tenho muita orgulho nela. Gosto muito dela para quando são recebidas rápidas. Em que só quero levar uma ou duas coisas. Ahm. E portanto. Claro que fica. E finalmente esta é a minha última mala mais recente. Ahm. É uma imitação da Le Boy da Chanel. Foi comprada na Paco Martinez há umas duas semanas. E ainda não a usei. Mas gosto muito dela. É muito completa. E tem ótimos acampamentos. E parece ser de ótima qualidade. Ahm. Ahm. E sinceramente é ela. Que me deu a vontade de fazer a arrumação e de nos mostrar. Ela não é tão verde como aparece na... na... na imagem. Mas sim um castanho esverdeado quase. Ahm. Mas... vocês acho que já viram nas fotografias. As fotografias estão bastante mais realistas. E ela tinha uma dust bag. Ou melhor. Ela tinha este... este saquinho de pano dentro. Que não é da marca dela. Ahm. Quase certeza. Mas... vai ficar para produzir ali. E para produzir também as átiles. Que vão ficar as duas de fora. Ahm. Porque são duas. Malas que eu planejo usar. Nos próximos tempos. Ahm. Tal como a preta. Que também vai ficar de fora. Ahm. Porque é que está a ser usada neste momento. E eu agora estou a voltar para o mesmo sítio. As malas que estão em rotação ficam... lá atrás. Num cantinho. No saco grande. Por acaso eu fiz uma coisa mal. Porque há ali coisas na... na mala da Paco Martinez na grande. Que eu vou precisar... de ir buscar. Mas... mesmo assim. Ahm. E agora vocês vão ver. Ahm. Ainda a enviar aqui malas de fora. Isto foi feito antes daquele último clipe. Ahm. Mas... Agora estou a pôr. Ahm. As malas. Dentro do... do saquinho. De pano. E vou pô-las dentro. E depois vou deixar a preta. Na... na porta do armário. Para estar sempre à mão. Ahm. E espero que tenham gostado do vídeo. que vos tenham sido úteis. De alguma forma. Ou pelo menos engraçado de ver. E... até à próxima. Beijinhos.